Ramon, por que a Neo Energia está pagando dividendos com aquela dívida crescente? A dívida da Neo Energia não está crescente e ela está pagando dividendos porque dividendos não depende de dívida. Dividendo depende do quanto eu gero de caixa e consigo distribuir da operação com relação a... Estou até curioso aqui para ver o dividamento da Neo Energia. Mas basicamente a alavancagem de um ativo é uma questão de o vínculo que isso tem com a operação. Quando você olha operações de geração de energia, é mais do que natural que você tenha operações com alavancagem alta, porque são grandes projetos a serem financiados, mais importantes do que isso são financiados com colateral e é uma estrutura de financiamento muito diferente do que outras coisas, de modo que o custo é mais baixo, por isso que Engie trabalha, Neo Energia trabalha, Omega Energia, Omega Energia trabalha com o nível de alavancagem consideravelmente mais alto, certo? Não é o mesmo nível de estrutura. Ela não está com uma alavancagem crescente, tá? Eu pego os últimos cinco trimestres e eu tenho 2,86, 3,12, 3,14, volta para 2,96, 3,13. Então, assim, ela está estabilizada entre 2,9 e 3,1. Então, isso daí não é uma alavancagem crescente, não é uma alavancagem problemática, diga-se de passagem, tá? A operação, quando eu vou para resultados, só para dar uma noção do porquê que ela está pagando dividendo, quando eu vou para resultados, cadê o resultado? Resultado consolidado, eu tenho lucro líquido com crescimento de 17% em 1,5 bi no trimestre. É por isso que eu estou pagando dividendo, certo? Porque eu faço, eu rodo a operação, a alavancagem é alta, porque a operação tem constante crescimento e investimento e isso daí não me impede de rodar a operação com aquele nível de alavancagem que cabe dentro da operação, certo? Mesmo motivo da Engie, mesmo motivo da Omega Energia, certo? Então, basicamente é isso, vale a pena dar uma olhada no setor como um todo, que daí fica mais fácil de compreender. Você pega operações como, pega qualquer operação elétrica e você vai ver que é assim, certo? Você não está financiando um projetinho pequeno, de modo que a estrutura de capital funciona de uma forma diferente de outros setores, como varejo, por exemplo, certo? Três pontos alguma coisa para varejo em situação normal seria alavancagem alta. Três pontos alguma coisa para empresa de infraestrutura elétrica não é, certo? Então, basicamente isso, tá?